Música Oi gente, tudo bem? Meu nome é Victoria Malvar, tenho 37 anos, sou moradora do bairro Floresta Sou uma organizada à Rainha da Sol de 2022 Eu moro aqui desde quando eu nasci, então eu tenho um carinho muito grande pelos moradores e pelo bairro Eu moro em Barbacena desde quando eu nasci, então eu tenho uma afetividade muito grande por aqui E aqui é onde deixa eu ser quem eu sou e onde que eu estou montando a minha história Então pra mim, Barbacena vai ser sempre daqui, minha Barbacena querida Os meus maiores sonhos é estar participando do concurso Rainha da Sol E cada evento, cada coisinha que está acontecendo com a gente é um Outro sonho meu é fazer perícia criminal e ser independente Eu quero ser Rainha da Sol para representar essa nova modalidade de pluralidade feminina Onde a participação foi a todos E eu sinto que isso é um recomeço Porque depois de um tempo que foi parado o concurso por causa da pandemia Onde a gente teve muita perda Então eu quero muito representar a minha cidade Onde eu tenho um carinho imenso E eu já estou muito feliz de ser uma rosa no meio desse jardim No one, no one, no one Can get in the way of what I feel for you You Eu sou eu I sou eu Tchau.